Vamos de dupla, aquele dia de Sergipe, é diferente dos iguais Queria andar navegando, e ir te falando, e ir te contando O quanto que eu te amo, a gente se abraçando, a gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de me olhar Fico meio perturbado quando vejo o teu olhar Você que me faz feliz, me faz delirar E se eu curtir, vai ver você curtir se apaixonar Vou estar com você, quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvido que a luz dos anjos, que o sol, tenha calor Duvidar-se da verdade, mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Queria andar navegando, e ir te falando, e ir te contando O quanto que eu te amo, a gente se abraçando, a gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de me olhar Fico meio perturbado quando vejo o teu olhar Você que me faz feliz, me faz delirar E se eu curtir, vai ver você curtir se apaixonar Vou estar com você, quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvido que a luz dos anjos, que o sol, tenha calor Duvidar-se da verdade, mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor No mundo do amor, eu tô viajando Corro tanto segundos, que o sol tá acabando Duvido do amor, eu tô viajando Corro tanto segundos, que o sol tá acabando Que o sol tá acabando História do meu produtor, nosso produtor Bruno e o Almeida História, aê, velho Chama-me a sucesso, dose dupla Mestre os olhos nas teclas E o trezinho no vocal Tem nilto na guitarra Jônica Valcante Casa Criativa Filme Alô, lindo da verdura, meu parceiro É dose dupla Tem tudo que eu gosto, é o que eu vivo Tem tudo que eu escrevo, é o que eu sinto Pra quem vê, eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade, eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Só volto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tá de caipalível Eu vou postar só pra doer em você Só volto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tá de caipalível Júnior Magnata Jaime da Perfil Maitone C10 Estou aí, negão Parando Barbosa Cleiton C10 Bancadão Tem tudo que eu gosto, é o que eu vivo Tem tudo que eu escrevo, é o que eu sinto Pra quem vê, eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade, eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Só volto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tá de caipalível Eu vou postar só pra doer em você Só volto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível É mentira, é mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida É mentira, é mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida E essa é a nossa Falou você parceiro, jura de compositor Cleiton C.B. Bancadão A noite eu não saio com ela Hoje eu tenho um esquema marcado A zero, um homem esperando E eu com a outra no amasso Me sentindo o dono do pedaço E quando eu chego em casa Ela finge que tá dormindo E quando eu entro no banho Ela diz que tá bonito Aí eu invento, põe a culpa na bebida É mentira, é mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida É mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida É mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida É mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida Tô por um luxo Ela finge que tá dormindo Ela finge que tá dormindo E quando eu entro no banho Ela diz que tá bonito Aí eu invento, põe a culpa na bebida É mentira É mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida É mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida É mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida É mentira Tudo que a gente faz, põe a culpa na bebida Sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai encontrar um outro amor Tem que aceitar que é assim Com você e mim Ari e MV de Fugações Alô Madruguinha Drinks Aquela praça doce e dupla Copia que eu quero ver Alô Minha Galera Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu palma de boi Comprei casa, enxovaldo, bebê Que eu sonhei, não sentei Tô mal Eu levanto, lembro a tomo avan O trabalho eu acabei lavando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe, o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar pra tudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma languaça Eu vou pegar esse seu coração de gel E tomar a boca de asa Se eu virar pra tudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma languaça Eu vou pegar esse seu coração de gel E tomar a boca de asa Se o vício não mata Saudara de matar Poço abusado LL, Lore, Lore, Vã, empresa que é sucesso Cleitão Cedes Láudio dações Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei lavando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe, o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar pra tudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma languaça Eu vou pegar esse seu coração de gel E tomar a boca de asa Se eu virar pra tudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma languaça Eu vou pegar esse seu coração de gel E tomar a boca de asa Se eu virar pra tudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não mata, saudade mata Céu tá preto, vou pro luxo, vou escular, julga, preta, furanga, aquele abraço Adelbrando gravações, Jário Record, DFC, gravações, bacana gravações Dose dupla diferente dos iguais, maqueridinha de Sergipe No início foi assim, 10 minutos terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais, só quem foi eu que terminou e que foi largado Não espere, eu segui minha vida, até ela conversar Bancadão O final só ia pra onde ela tá, cada beijo no rosto, trago, cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar, o ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhum Eu implorei pra voltar, não me manda embora, sou preso na sua vida, eu sou libertado provisório Vai ter que me aceitar, vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais, só quem foi eu que terminou e que foi largado Não espere, eu segui minha vida, até ela conversar, seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava, cada beijo no rosto, trago, cadáver, eu morria E ela tava mais linda cada vez que eu olhar, o ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhum Eu implorei pra voltar, não me manda embora, sou preso na sua vida, eu sou libertado provisório Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhum Eu implorei pra voltar, não me manda embora, sou preso na sua vida, eu sou libertado provisório Vai ter que me aceitar de volta Sinto CD, Michel de Mudações, Sistema 4 Via